COMO ASSASSINOS CREED O PRÓXIMO ASSASSINOS CREED Então, meu querido, segura que lá vem bomba Se segura na cadeira também, porque o negócio é quente Tem muitas informações Mas antes você que tá aí, se inscreva no canal, abrite a notificação, deixe seu joinha Faça a parte da nossa família através do botão Seja Membro que tá aí embaixo Você pode ajudar a gente mensalmente com alguma quantia E assista nossas lives que estão em outra plataforma Você sempre consegue o link também através do nosso chat Enquanto a gente tá ao vivo no YouTube Aleptecos, hoje surgiu Muita informação Surgiram muitas informações De ASSASSINOS CREED que antes Tinha o nome de KINGDON e agora Ele tá sendo chamado de Ragnarok. Ragnarok se passaria aonde, Aleptecos? Ragnarok se passaria nas terras nórdicas É uma mitologia muito Forte que tá entrando Cada vez mais No nosso meio Gamer, né? Sim, no geral, na verdade Porque a gente sempre cresceu Muito com a mitologia grega Né? Envolvida na nossa vida Tanto que até na escola A gente aprendia muito sobre a mitologia grega Agora a mitologia nórdica Tá vindo forte de todos os lados E nos games Tá cada vez também mais Relevante pra gente Mas não somente isso Porque o último grandioso game que se passou nessa mitologia Foi God of War A gente viu ali o nascimento de uma nova era Na franquia Com o Kratos na mitologia nórdica E o Assassin's Creed É um jogo que combina demais Com qualquer tipo de mitologia Porque ele pode se adaptar, veste como uma luva Em qualquer mitologia E esse novo jogo Não só qualquer mitologia, viu cara? Porque assim, o Assassin's Creed Ele tem a pegada mitológica Só que a maior força é histórica Sim Então ele tem essa dualidade Que costuma ser muito bem feita E é sempre em vários Rapidinho Sempre em vários jogos do Assassin's Creed A gente encontra figuras como Leonardo da Vinci E vários outros personagens históricos realmente Que agregam pra caramba Te posicionam na história do mundo E também acaba posicionando a gente Dentro da mitologia de Assassin's Creed Que entra como se fosse um what if E se dentro desse nosso mundo Existisse a irmandade dos assassinos E como seria a história Se eles tivessem tido parte dela Terá o assassino de Assassin's Creed A hélice da história? É a hélice que deu certo Pra quem não tá ligado A gente tá falando da hélice de Resident Evil Nos filmes Que não dá muito certo a nossa opinião aqui E o Assassin's Creed então Ele começou esse novo jogo Com um codinome Chamado Kingdom Que significaria Reino E aí então Tudo indica dentro desses rumores Que ele mudou de nome pra Ragnarok O personagem principal Ele será um aliado Conforme o rumor Galera tudo que a gente tá falando aqui São rumores Não são informações concretas Ainda até que a Ubisoft diga que ok E é isso A gente acha que deve ver isso só Na E3 desse ano É... O personagem principal Ele seria aliado do Ragnar Lodbrok Ou Lodbrok Aliptex, quem é Ragnar? O Ragnar... Como a gente tava conversando Main-off aqui Ragnar é um nome muito comum Lá na Dinamarca Suécia, Noruega e tudo mais Ele é conhecido também Historicamente Como um grande rei dinamarquês Alguns... É... É... Históricos As pessoas que estudam isso Historiadores Historiadores Eles dizem que... Eles tem ainda umas confusões Pode ser o Dinamarca Ou Suécia E tudo mais Sim... Então... Como naquela época não existia essa delimitação Pode ser que seja um pedaço dos dois Não sei Sim... Mas Ragnar foi um personagem muito famoso E uns consideram que um personagem específico da mitologia Ela é uma mistura De vários outros personagens muito fortes Personagens muito importantes Então... Tá meio que ou mitologia ou histórico, né? Fica meio nessa dualidade também Legal... E outra informação legal Pra caramba que dentro desse rumor aparece Que o nosso personagem e o Ragnar Eles vão atrás de formar o grande exército pagão Que é um exército muito famoso dessa era, né... Puta... Eu não sei se todos aqui que estão assistindo esse vídeo Viram a série Vikings A série Vikings tem muita coisa histórica nela Não necessariamente 100% do jeito que era Porque precisa ter a parte ficcional Senão não fica bom, né? E principalmente mitológico Porque ele tem essa pegada também E isso só quem viu a série Vai poder entender o que eu tô querendo dizer Mas eles tem muito esse negócio do exército pagão Que foi um movimento muito famoso e tal E é muito louco, cara É tipo uma das coisas mais legais da série E eu tô querendo muito ver isso em Assassin's Creed Se tiver, claro, né? Porque é uma manobra muito foda De verdade Eu também acho Acho que isso pode trazer uma abertura gigantesca Pra história desse Assassin's Creed Até pra ele poder talvez ter uma sequência Mas enfim O mapa desse novo jogo Ele seria dividido em vários reinos Que seria um grande avanço pro jogo Afinal, você tem embarcações dentro da era nova Do Assassin's Creed Que é mais evoluído do que o Assassin's Creed 4 Que começou com essa... O 3, na verdade, começou com isso Mas o 4 ele levou pra novos ares Black Flag praticamente É sobre isso, né? Black Flag E aí ele seria dividido em vários reinos Abrangendo toda a Grã-Bretanha Que daí você pega A Inglaterra, Dinamarca, Suécia, Noruega e Finlândia É, não, mas a Grã-Bretanha não tem Dinamarca, não A Grã-Bretanha, ela... É onde o jogo Ele iria agregar Ele vai pegar toda a Grã-Bretanha E também a Dinamarca, Suécia, Noruega e Finlândia Ah, tá, isso é legal Porque justamente na história mesmo Os nórdicos, eles Por... Enfim, por cultura Eles eram saqueadores Sim A vida deles era O campo Cultivar pra comer E tudo mais E a guerra A guerra que eu digo É tipo Invadir Saquear E voltar com as riquezas Enfim Eles eram grandes protagonistas de RPGs, né cara? Exatamente Eles... É isso aí E é legal É legal porque eles eram Não é que é legal Estou querendo apoiar O Pan, né Esse negócio Mas era da hora Porque os caras invadiam vários lugares E as coisas que aconteciam Eles meio que misturavam as culturas Era um negócio muito interessante Interessante Os reinos serão divididos em regiões Eles podem conter assentamentos O que isso pode trazer pro jogo, Adeptex? É... Justamente O... O... O gerenciamento de recursos, né? Você pode ali ter o seu... O seu assentamento Fazer as suas... É... Sua comida Sua casa Olha lá... Red Dead Redemption 2 Mas... É... 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 Seu acampamento É... Pode ser Pode ser As construções tem alguma customização E sistemas de economia no jogo É o que a gente sempre espera De um jogo de RPG As batalhas serão de grande escala E elas terão uma pegada de conquistas Que isso é algo que vai retornar pra franquia E elas podem ser usadas pra enfraquecer as regiões inimigas E partes da história O jogador se torna um assassino e usa a lâmina escondida Ou seja, a gente talvez comece como um guerreiro viking E aos poucos ele começa a fazer parte da irmandade Como isso vai ser... É... Não é a primeira vez que isso acontece, né? É... A gente... A gente sempre começa meio... Pelado Digamos assim E aí depois ele vai construindo a sua característica Vai construindo o seu personagem durante o jogo E a... A Hidden Blade A lâmina escondida É o que faz o assassino ser assassino do Assassin's Creed Então... É o momento que ele pegar essa Hidden Blade É onde o jogo vai realmente ser um Assassin's Creed Tem um ponto importante Que dentro de um cofre É provável que encontraremos o Mjolnir Mjolnir é o martelão do Thor, cara Isso... Que tipo de força isso vai trazer dentro do jogo? É... Porque será que a gente vai... Martelo ou marreta? Martelo 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 Eu acho que é o martelo do Thor Eu acho que é o martelo Porque o martelo tem aquele negócio pra tirar prego, né? É... É... O Thor não tem, é verdade Mas... Talvez dentro daquela... Daquela civilização a gente veja dessa forma A... A narrativa sempre foi importante Não é... Não é de agora Mas... A profundidade Tá sendo cada vez mais explorada E isso é muito legal Isso veio com também Muito forte no Origins Muito forte no Odyssey E acredito que ele vai evoluir ainda Pro Ragnarok Existe um DLC planejado pra se passar na Islândia E vai usar a Yggdrasil pra atravessar os nove reinos A Yggdrasil Isso tem muito do God of War também, né? Uma ideia de a Yggdrasil ser o Link Mas isso é verdade mesmo, né? A Yggdrasil é o Link entre os mundos E a Árvore da Vida Ela também é representada no... No... Na série Ah, ok Na série Na série de Vikings Ela é representada também De uma maneira, claro Mais leve, né? Não totalmente Porque não é sobre a mitologia apenas É E é muito legal ver isso É legal ver que eles estão indo pra todos os lados Inclusive a Yggdrasil Ela é utilizada em Final Fantasy VIII O nome da nossa... O nome da nossa nave Então tipo a Yggdrasil Ela tem diversos... Diversas referências, né? O co-op estaria retornando pro jogo Ele vai poder ser utilizado na maior parte das missões secundárias Na exploração do jogo mundial O que leva aquele que na missão da história não As mecânicas de RPG A águia e o combate naval também retornam O combate de navios Ele será mais atenuado Pra se concentrar mais na exploração Então a gente tem os navios Mas a exploração com ele É E o combate não vai ser tão forte assim Os navios devem existir Porque era um meio de locomoção dos caras, né? Exato Eles viviam numa ilhazinha Xumbrega E eles precisavam... Você não pode ter Vikings sem ter navios, né? Claro, claro E sem aqueles navios com as... Chifrão, com os negócios É Aquelas coisas maravilhosas Mas o que é importante É depois que eles desembarcam, né? Que a batalha naval não era tão... Eu não lembro, pelo menos Nunca li que era o forte dos Vikings Era mais a... É, eles são fortes do corpo a corpo, né? Urra Os caras... Os loot dos caras Era muito foda O jogo será focado na exploração Mas uma coisa interessante É que eles vão remover os pontos de interrogação Que aparecem no mapa Que a gente já conhece De diversos games de RPG Forçando a gente Não forçando Mas criando na gente Instigando o jogador a explorar mais Pra daí então ele encontrar Missões secretas, missões secundárias Isso eu acho bem interessante Embora eu já esteja acostumado Com essas interrogações aparecendo no mapa E fazendo com que eu vá até elas também É... É uma maneira de você... De ser uma coisa mais... Natural Mais... Enfim... Real Mais real, talvez A gente vai ter uma ênfase muito grande Na build da armadura Você criar a sua própria armadura Talvez isso pra poder criar skins, né? A gente já vê como isso é importante Até no próprio Mortal Kombat E o jogador Tem a capacidade de mudar a roupa na hora Ou seja, você tá sendo perseguido por alguém E aí você pode mudar a tua roupa na hora Que eu acho bem estranho se for assim Pra... Não, mas eu acho que O que eles quiseram dizer com isso É tipo assim Você pode se disfarçar É... Então você tá em algum local Que você tá sendo perseguido Como você mesmo tava citando Aí você se esconde rapidamente Em algum lugar específico E consegue mudar de roupa Pra despistar Foi o que eu entendi Eu espero que não Não seja tipo Se apertou um botão Mudou de roupa Acho que não é bem isso Então isso eu acho que poderia deixar Um pouco caído a parte de realidade Já que eles tão buscando realidade, né? Pode não ser o melhor caminho Pra trazer esse senso de realidade Eu acho que talvez... Você anda já com uma roupa reserva por baixo Aí você se esconde naqueles... Nos fênus lá E aí sai E terno e gravata É... O feno nunca foi também Algo muito realista, né? Devemos sempre notar Agora, eu vou mostrar pra vocês aqui Uma captura de tela Pra mostrar umas imagens Que podem fazer parte do jogo Essas imagens, obviamente Elas estão ainda Com o jogo em desenvolvimento, galera Então, existem Falta de textura Existem várias coisas aqui, ó Vocês tão vendo Que tem Essa imagem Que parece ter um escudão É... Muito semelhante Ao que os próprios vikings utilizam Um barco Que ainda tá em baixa resolução Bastante baixa resolução O próprio mar Existe aqui uma... Uma luta que tá ocorrendo A gente pode ver que o inimigo Também não tem qualidade alguma De textura A gente tem que lembrar Que os jogos passam por essa fase Antes de qualquer coisa Um uso de cavalo Não é novidade Mas temos aqui um escudo Que parece muito Com o que os vikings utilizavam O parkour Que a gente vê Fazendo parte do jogo Desde então Desde os primórdios Mais um uso de parkour E de aquela... Aquele momento Que o assassino olha pra baixo E assassina sua presa E aqui Dois personagens Que não dá pra gente ter noção Muito bem de quem são Mas também tem muito Da pegada dos vikings Então acho que Essas imagens Elas fazem parte do desenvolvimento Do jogo Mas não devem ser utilizadas Ainda como... Base Porque a gente pode ver No game, né? É, ainda tá muito no início, né? Provavelmente Os rumores indicam Que o jogo vai sair em 2020 Então a gente ainda tem Mais quase dois anos De produção É E mesmo Se o jogo já estiver Numa cena mais avançada Não é isso que eles vão mostrar, né? Então provavelmente A gente vai ver Um trailer Talvez Na E3 Não sei se antes Ou depois E essas imagens podem ser De muito tempo atrás E vazaram só agora, né? Isso, também Também, com certeza Então Alepteco A gente tem aí Uma grande noção Do que pode vir A se tornar Assassin's Creed Ragnarok Antes chamado De Kingdom A gente até fez vídeo no passado E eu acho que Isso pode se tornar Um dos melhores Assassin's Creed até agora, viu, cara? Olha, eu concordo com você Eu ia dizer Mais ou menos a mesma coisa Tipo, eu gostei de tudo Que eu ouvi até agora O Assassin's Creed Odyssey Foi muito legal O Origins Eu senti que ele precisava Ele tava muito Cru O Odyssey Ele deu Uma evoluída E eu acho que o Ragnarok Pode ser aí Uma masterpiece mesmo, cara Não só pelo tema Mas também Por todas essas adições Que a gente tá vendo Mas a gente quer saber de você Se vocês curtiram Apenas rumores ainda Né? A Ubisoft ainda não se declarou Sobre isso E provavelmente não vai Até o momento Que eles quiserem Que deve ser a E3 Então a gente quer saber de vocês Se vocês curtiram ou não Deixa aí o seu recado Sempre na paz Do senhor Rodrigo Modena Carvalho E você que tá aí Um abraço Até o próximo vídeo Do Como Infinito, valeu!